Música Estamos nos aproximando do Natal. Natal significa nascimento, nascimento do menino Jesus. E que o menino possa renascer em todos os lares de Maracanã. Com muita paz, com muita harmonia, com muita prosperidade. E que a gente possa ter um 2015 cada vez mais feliz. Com muitas realizações. Junto, sociedade, gestão e os maracanauenses. Possamos ter um ano de 2015 cada vez mais feliz. Música